Música Temos muito mais que vemos Apenas uma parte do que nos convém Quem conta o tempo é o espelho Como nos vemos será que nos vem Resistir contra o reflexo Ao que nos impõe ser ideal Há um clamor por excessos Fingindo ser algo normal Música E os seus medos lhe roubam o espaço O que era estável se tornou ruim Na corda, a mão do equilíbrio é escasso Qualquer passo em falso é fácil cair Afinal do que se trata o tempo Resumo das escolhas que já fez E não há futuro sem o começo Antes do acerto ao tente outra vez E a inveja se liga ao sucesso Quem teme fazer já vacaçou Não se arriscar é um retrocesso Não há recompensa pra quem nunca tentou Quem tem coragem faz seu caminho Com luta isso ocorre atrás do que quer E quando cai se levanta sozinho Ainda há mais forte enfrentar o que vier E os seus medos lhe roubam o espaço O que era estável se tornou ruim Na corda, a mão do equilíbrio é escasso Qualquer passo em falso é fácil cair Afinal do que se trata o tempo Resumo das escolhas que já fez E não há futuro sem o começo Antes do acerto ao tente outra vez Antes do acerto ao tente outra vez Antes do acerto ao tente outra vez